Gente, esfriou muito. Vamos ver como é que tá o tempo. Olhem. Ui, que delícia de tempo, gente. Tá muito frio. Vocês não têm noção do frio que tá. Olha. Amo dias assim, gente. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Maravilhoso. Que bom dia, gente. Acordei, tá frio. Tô super animada. Adoro o tempo frio. Delícia. Olha quem acordou com a mamãe. Gente, Luizinha acordou também, tava lá brincando. Gol, filha, brincando na cama. Mas eu vou botar uma calça comprida nela igual eu botei em Tiago. Eita! Que Tiago também tava só de short. Mas tá muito frio, gente. Não tem noção de como que tá frio. Eita! Meu Jesus! Chega, filha. Pelo amor de Deus. Quem que te ensinou a chutar bola? Ó, gente. Tem que botar uma meia também, né? Mas assim que eles acordam, não liga a televisão. Então, eles sempre vão pros livros. Tiago tá um bom tempo ali no livro. Ele fica falando dos animais igual a Louise. Ou eles vão nos brinquedinhos. Né? Até no tapete eles brincam, tá? De falar aqueles desenhos, o nome dos desenhos e tal. Então eles ficam bastante tempo aqui. A gente liga mais a televisão na hora do nosso café da manhã. Que eles ficam quietinhos vendo televisão. E a gente toma um café da manhã. Geralmente, né? De manhã bem cedo, fica branco, mas depois vai clareando. Gente, tá clareando não, ó. Continua bem frio. Bem gelado mesmo. E tudo branquinho, ó. Eu adoro o tempo assim. Que delícia! Ah, vou preparar um belo café da manhã delicinha pra Edri e eu. Hora do mamazinho. Pé-teleco. A Louise não quis o dela agora. Tá comendo biscoito. E a mamãe dela tá ali. Ela tá cantando. Né, maravilhosa? Tá cantando, né? Hum? Perereca. Hum, viu o tiado mamando, agora ela quer. Muito bem. Que gostoso, né? Depois de mamãe vai comer pão, você vai querer também. Vai comer um pãozinho. Pé-telequinho também vai querer, né? Que também é um comilão da mamãe. Quintinho. Gente, a câmera tá torta porque foi o que eu consegui fazer aí pra apoiar. Coloquei meu roupão maravilhoso. Quentinho, cheio de corações. Eu adoro esse roupão, ó. Bem quentinho. E tá muito frio. Delícia aqui hoje. Vou passar um cafezinho pra quando vai der acordar. Nossa, o café já está pronto. E olha quem tá aqui. Hum, pé-teleco. Ai, eu chamo pintinho pé-teleco. É o café que a mamãe tá fazendo. Gente, vamos ao omelete de Éder. Eu uso sempre a mesma coisa assim na base, né? Dois ovos. Gente, Éder emagreceu muito parando de comer pão de manhã e comendo omelete, tá? Sempre uso dois ovos, creme de ricota e mussarela. Mas pode ser que eu acrescente mais algumas coisas, dependendo do dia. Mas com isso aqui você já consegue um belo de um omelete muito saboroso. Pelo menos é o que ele fala. Ó, dois ovos, o creme de ricota. Esse aqui, gente, é de ervas finas. Ele é light também. E tem o de peito de peru. Pra quem não gosta de creme de ricota, é bom comprar esses, né? De ervas finas ou de peito de peru. Tem o de tomate também. Que aí tem um saborzinho. Éder fala que parece que tá super temperado, sabe? Ele gosta muito. Pouquinho de sal. Gente, antigamente eu botava tomate picadinho, cebola. Mas éder prefere esse tipo de omelete à tarde, de manhã. Ele não gosta de omelete doce, né? Com maçã, banana, essas coisas. Mas ele também não quer nada super temperado de manhã. Porque ele fala que parece almoço, não parece café da manhã. Então eu boto, tipo assim, o basiquinho mesmo no café da manhã. A água já tá fervendo. Bora passar o cafezinho. Eu amo, gente. Eu amo sentir esse cheiro de café. Eu amo esse barulhinho. Eu amo essa fumaça que sobe. Uma terapia. Eu amo preparar o omelete do Éder. Nossa, eu amo, gente. Eu acordo de muito bom humor. Sempre acelerada, louca, com novas ideias, sabe? Eu amo, amo, amo. Vamos fazer a vitamina das crianças. Eu amo esse período da manhã. Sou apaixonada por cozinhar e tal. Mas principalmente esse período da manhã eu adoro. Gente, a mussarela eu não coloco aqui. Não vai dar pra ver. Só vou derrubar. Eu coloco pra derreter. Depois que isso aqui já pegou o ponto. Aí eu boto a mussarela por cima, né? E vou virando e tal. Pra dar aquela toscadinha na mussarela que faz aquela casquinha delícia. Então eu deixo um pouco da mussarela naquela textura casquinha. E um pouco da mussarela por dentro, né? Que aí depois eu fecho assim. Na textura derretendo. Enfim, gente. Fica muito top. É só pra dissolver um pouquinho. Não precisa dissolver totalmente. Pode deixar uns pedacinhos do creme de ricota inteiro sem problema. Mas eu faço um pouquinho assim. Às vezes eu boto um pouquinho de leite em pó também. Que fica bem bom. Eu aprendi na internet aí nesses vídeos. Ou farinha de aveia. Aí fica top também. E é o que a Elir fala. Alimenta muito, sabe? Isso que é bom. Fica um bom tempo sem comer de novo. Porque isso aqui alimenta. Enfim, vamos lá. Ó, gente. Eu gosto de botar na manteiga. Talvez nem fique com gosto nenhum diferente. Mas fique com cheiro diferente. Gostoso, sabe? Na verdade nem é manteiga. É margarina. É que eu falo tudo manteiga. Ó. Aí, ó. Boto a misturinha. Tá vendo que eu não tirei totalmente o creme de ricota? Amassei tanto? Não. Pode com uns pedacinhos de boa. Tranquilo. Aí eu boto no fogo baixo. Porque senão queima. Até começar a ficar bom pra virar. Ó, gente. Pensa num cheiro bom. Aí quando já tá assim. É que eu boto a mussarela. Eu confesso que eu não acho que é tão pouco não. Dois ovos, né? Creme de ricota e tal. Ainda vou botar a mussarela. Mas é bem mais... É bem menos calórico do que o pão. Ó. Aí a mussarela veio fatiada, né? Eu botei assim. Mas geralmente eu boto pedacinho. Não boto assim fatiada. E aí eu viro. Eu viro exatamente pra essa mussarela que eu botei não ficar derretida. E sim ficar com essa crostinha aqui, ó. Tá vendo? Bem durinha. Vocês vão ver no final como é que vai ficar. A parte da mussarela derretidinha, molinha, eu boto aqui agora. Nessa parte de cima. Que eu vou fechar. Aqui, tá vendo? Ó. É, eu recomendo isso aqui todo dia no café da manhã. Emagreceu pra caramba. Ó, gente. Virei. Aí, tá vendo? Ficou essa crostinha. Lindo, né? E fica muito gostoso. Aí eu virei novamente só pro queijo que tá por baixo. Dá uma derretida. Mas rapidamente, antes de formar a crosta, eu já virei ele de volta. Virei de volta. Dei uma quebradinha. O pedaço aqui que quebrou, botei no meio. E tá tudo certo. O importante é que tá gostoso. Ó. Aí fica assim. Aí eu deixo mais um tempinho. Pra dar uma torradinha legal dos dois lados. E ficar com essa crostinha. E no meio, não tá com crostinha. No meio, tá com queijo derretendo. Tá vendo? E é isso. E aí ele fala que alimenta muito bem. Pronto, gente. Olha, hoje meu fogão tá limpo. Tava, né? Que acabei de sujar fazendo o omelete. É, tá pronto. Geralmente de manhã eu tenho feito queijo quente pra mim. Mas hoje eu tô sem vontade. Eu acho que eu tô sem vontade. Porque eu sei que tem bolo ali do aniversário do Igor. Então hoje eu quero comer bolo. Gente, voltei aqui. Luiz tá nessa vibe agora de querer comer pão com queijo de manhã. Tiaguinho também, né? Tiago sempre quer tudo. Eles já mamaram, mas eu acho que eles vão querer. Então eu vou botar aqui, ó. O queijo pra derreter. Duas fatiazinhas pra cada um. E depois eu vou passar o pão e vou dobrar. Quando tá bem derretido assim, eu boto o pão. E com o pão mesmo eu pego. Tá vendo? Ó, gente. Fica assim. Mamãe vai botar você pra falar. Mamãe vai botar. Vem. Ela quer falar no interfone. Luiz, eu adoro ficar no interfone. Falando a Lu. O que que você quer? Pão? O que que você quer? Fala pra Lu. Ó, gente. Aí eu dobro, tá vendo? O pão no meio. Tá no pão. Pão. Já botei as coisas aqui na mesa. Como eu falei, eu vou comer o bolo. Leite em pó. É a banana que tá aparecendo lá. Luiz tá comendo pão. Com queijo. Né, filha? Leite. É. Melancia, é. E o Tiaguinho tá aqui. Meu pé dele é conectinho. E ó, gente. O tempo clareou. Só que continua frio. Só não tá branco, mas tá frio. Tá nubladaço. Ventando. Um ventinho assim geladinho. Tô sentindo até um chuvisquinho aqui. Queijo. É o pão. Pão. Muito bem, Luiz. Pão, Luiz. P, P, P de pão. Tem um milho aqui, gente. Foi Luiz e Tiago que pegaram na dispensa. Não faz parte do café da manhã, não. Gente, não filmei, mas já rolou um banhozinho pra Luiz. Um banhozinho pra Tiaguinho. E agasalhamos bem eles, porque tá bem frio. Meia, calça comprida e casaco. Deitei aqui no cercadinho das crianças. Tá muito frio. É, filha. E Luiz veio pra cá. Olha quem tá vindo. Piteleco. Pô, aquela parada da mamãe cruza, fechou. Que isso, mamãe cruza? Eu não comparei pra você. É, mamãe. Carro. É, filho. É o filhinho e a mamãe de dois coelhos? É. O carro. O Tiago já tá aqui em cima de mim. Você quer ir no carro, então... Filho, peraí. Me trocou pelo carro. Olha a Luiz colocando a focinheira no cachorro. Colocou a focinheira nele, filha. Cadê que essa galota tem? Caiu a focinheira. Pua, pua, pua. Ah, não destrói a boneca da sua irmã, não. Gente, olhem que bagunça de brinquedo, roupa, enfim. A casinha que eu desmontei, pra deixar pra eles brinquearem quando estiverem maiores, porque eles tão puxando, tirando do lugar. Ali tem uma caixa de brinquedo tão cheia que não fecha mais. Então eu tô organizando aqui um pouco o quarto das crianças, porque quando tá friozinho aí me dá má vontade de fazer essas coisas, sabe? Inclusive, gente, tô separando algumas coisas aqui pra gente se desfazer. Não sei se vai pro lixo, o que a gente vai fazer. Na minha opinião, tinha que ir pro lixo mesmo, porque tem uma energia tão pesada nesses brinquedos aqui, que era melhor não ir pra casa de ninguém, sabe? Enfim, olha essa boneca aqui, tem cara de ruim igual a pessoa que deu de presente pra Luiz. Aqui, ó, até tipo, a mesma pessoa que deu isso aqui, ó. Até tirei o nome de Luiz daqui, e não sei se eu vou queimar, jogar fora, levar pra igreja, pra doar pra alguém, não sei. Mas eu tô decidindo, mas aqui em casa não fica mais. A fotinho dos meus bebês fica, né? Mas isso aqui também, ó, Deus me livre. Tem que rezar até um Pai Nosso aqui em cima. Pra não contaminar, né, o coitado do catador de lixo, que vai levar isso aqui quando estiver no lixo. Rezar um Pai Nosso pra proteger o catador de lixo. Que isso aqui, ó, energia pesadíssima. Na verdade, nem a foto de Berlim e Veneza eu não quero, não. Também deve estar com uma energia pesada. O que eu mais tenho é centenas de fotos dos meus bebezinhos reveladas. Não preciso dessa daqui que veio de gente ruim, não. Gente, olha esse ninho que era de Tiaguinho, vocês lembram? Ele era muito lindinho. Eu fiz o possível pra ficar super bom, pra um dia eu conseguir doar pra alguém. Mas não deu, o Tiago usou muito, tá todo amarelado, todo manchado de remédio, né, enfim. Não dá, não. Aí eu vi, ó, que ótimo, ele é com zíper e dá pra aproveitar pelo menos a espuminha. Minha mãe adora fazer almofada, essas coisas. Eu vou levar a espuma pra ela e isso aqui não dá, não, pra aproveitar, não. Vou jogar fora. O que que eu falei que eu ia fazer? Que eu ia arrumar meu guarda-roupa, que eu ia passar roupa. Mas... Eu sou muito assim, aí eu devia ir falando. Eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu olho ali, opa, tem outro negócio. Eu faço pra fazer, eu começo a fazer outro negócio, aí eu paro, volto pra fazer. Ixi, gente, minha vida é uma loucura. Eu adoro assim, porque no fundo eu consigo fazer várias coisas, né. Mas também deixo muita coisa pela metade. Mas vamos lá, que eu tô determinada a arrumar esse espaço aqui dos brinquedos das crianças. E vamos lá. Ah, aqui, ó. Esse daqui, ó, o Igor, que fez o aniversário, deu pras crianças no Natal, ó. Aí ele fica feliz e fica bravo. É de Tiaguinho. Qual que eu achei, gente? Essa casinha, ela veio nessa sacola, ó. Que bom que eu guardei, que costumo jogar as coisas fora. Pronto. Deu pra organizar. Botei aqui dentro os pauzinhos, né, e também o tecido. E aí já deu uma liberada ali. Olha, gente, parece arrumado? Não parece, mas, poxa, pelo que tava, eu achei que tava bem arrumado, ó. Lá em cima eu botei a casinha, na própria sacolinha, vários brinquedos, nas caixas de brinquedos organizadoras. Coloquei o upa-upa ali, o outro tá lá. Eu sempre faço revezamento de brinquedo, né, esses brinquedos que estão guardados. É porque depois eu tiro os que estão na sala, trago pra cá e levo um pouco pra lá. E sempre parece que eles têm brinquedos novos, isso é ótimo. Gente, eu tô da feliz, a Eder falou que não tá organizado, não. Aí ele vai vir aqui organizar. Melhor do que tava, tá. Eita, vai ter... Convenhamos que ficou muito melhor, né? Botou as caixas todas pra lá, os dois baús aqui, o que sobrou que tava solto, ele colocou pra cá. Ficou ótimo. Enquanto isso, Eder colocou o Tiago no ex pra dormir. Ai, tá ficando muito legal aqui, gente. Depois a Eder vai chegar aqui e vai falar que não tá nada organizado. Mas enfim, eu quis deixar essa parte de baixo mais pra remédio, essas coisas, né. Tem ali nebulizador, outro nebulizador, ali atrás tem um monte de remédio. Tem esses negócios aqui do nebulizador também que eu não entendo nada. Quem entende disso é Eder. Né, a única coisa que não tem a ver com remédio aqui, eu acho, é as pilhas que eu tô deixando ali. Mas acho que eu vou botar bem aqui pro alto. Que não é bom aqui embaixo que as crianças podem acabar pegando, né. Aqui as roupinhas que estão passadas. Geralmente eu boto... Ó. As maiores pra cá. E aí as menores pra cá. Assim. Ó. Esse guarda-roupa embutido não é muito bonito, a gente também não vai ficar reformando, porque essa casa é alugada, né. Mas tá ótimo. Gente, essas gavetas aqui de baixo, elas são todas soltas, né. Então a gente bota ali só coisa que a gente quase não usa mais, né. Tá guardado. E aqui em cima tem sacolas separadas de coisinhas que a gente não usa mais pra doação em algum momento, né. Então ali tem um monte de coeiro, ali tem uma sacola cheia de roupinha de Tiago, lá tem sacola de roupinha de Louise, tudo lavadinho e lacrado, né. Aqui eu coloquei essas duas bolsas que a gente quase não usa. E aqui eu consegui organizar mais a parte de remédio e tal. Esse brinquedinho tá aqui porque a gente comprou pra dar de presente pra um bebezinho que tá pra nascer. E aqui também, bastante roupinhas passadas e tal. Ó, gente, aqui eu deixo uma caixa organizadora com mantas, que graças a Deus as crianças têm muitas mantas. E aí fica bem fechadinho, né, pra não pegar poeira. Aqui fica alguns casacos mais, né, gordões, pra não fazer muita bagunça ali do outro lado. E é isso, tirei os brinquedos, né, que a gente não queria mais. Mas, graças a Deus, aqueles brinquedos foram pro lixo e as crianças nunca nem brincaram com aqueles brinquedos. Graças a Deus, parece que a criança sente quando não é coisa boa, né. Então, do jeito que chegou, ficou aí. Agora já me livrei, top. E, ó, tudo organizadinho. Acho que por aqui fechou, né. Aqui eu deixo, deixa eu ligar o flash. Aqui eu deixo as pastinhas, que tem pastinha de Louise, pastinha de Tiago, com os livrinhos, onde eu anoto as coisas, cadernetas de vacinação, essas coisas. Um dia eu mostro pra vocês, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu adoro preencher esses livrinhos. Aqui, é claro que aparece o nome só de quem importa, né. Louise, meus pais, o pai do Éder. Essa é a nossa família. Deveria ter um espaçozinho também pros tios, né, no caso. Fabiana, Diogo e Bruno. Ah, também tem a Karine, irmã do Éder. Depois eu vou colar as fotinhos. Eu já tenho revelada, mas tenho que colar. De Louise eu já colei quase todas. Esse é da Louise. Ó, o dela tem muitas fotos, ó. Olha, gente, tem a pulseirinha de Tiago, que eu tenho que botar aqui. Isso aqui, ó, quando eles ficaram na UTI, ficou isso lá, tá vendo? Aí eles dão pra gente guardar de recordação. Tem de Louise, tem de Tiaguinho. Aí eu vou colocar também. Vou guardar aqui. Aproveitei pra preencher mais um pouquinho. Eu adoro preencher esses livrinhos. Aqui tá o umbigo de Tiago, o umbigo de Louise guardadinho. Comprei muitas xixinhas pra Louise no shopping. Estão aqui. Gente, tudo organizado. Organizei até a última gaveta, que era super bagunçada. Joguei fora um monte de coisa que não prestava. Tinha até cartinha ali de gente que, nossa, uh! Foi ótimo. Tirei muita coisa ruim. Joguei até uma água benta aqui. Porque, olha, tá perfeito. Ó, gente. São quatro e pouca. Tá ventando. Tá friozinho, gostoso. Aí agora eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. A gente come tarde mesmo. As crianças estão dormindo. O quarto delas tá organizado. Mas elas não dormem lá, né? Elas dormem no nosso com a gente. Que a gente gosta da família unida pra dormir. E é isso. Assim está o tempo, ó. Tá frio, gente. Adoro. Agora eu fecho a porta da cozinha. Também fecho aqui. E agora é o meu momento na minha bagunça. Que eu sou super desorganizada. Mas eu adoro cozinhar. Vambora. Vamos lá, gente. A panela tá manchada, tá? Porque eu não ficaria no panela. Feijão nós temos. Tá gelado. Vou botar pra esquentar. Arrozinho também fiz. Está meio unidos venceremos. Mas tá gostoso, tá bom. Mas vou explicar porquê. Feijãozinho nós temos batido com batata. Vou botar pra esquentar. Tá gelado. Arrozinho nós temos. Unidos venceremos. Dessa vez ficou grudado. Porque eu tava acostumada a fazer aquele parborizado. Que leva mais água, né? Esse aqui é o do comum. Enfim, mas tá gostoso. E olha o que eu vou fazer, gente. Essa é linguiça de cerveja. Sobrou do nosso churrasco. E eu vou fazer pra Éder, né? Eu sei que não é muito saudável, mas a gente tem que comprar uma carne moída, alguma coisa pra fazer. Porque só tem frango e Éder não é muito chegada em frango, tadinho. Eu vou fazer esse aqui pra ele. Vou fazer um ovinho. Enfim. Vou fazer uma comidinha gostosinha. Vai ser esse aqui. Gente, eu não vou filmar fazendo comida. Ai, vocês sabem porque eu vou botar na minha novela. A vida da gente. Nossa, aprendi finalmente o nome da novela. Muito boa. Muito boa. A principal tá em coma. Estou ansiosa pra que ela acorde. Porque parece que a novela só vai começar real quando ela acordar, né? Eu não vou fazer nada demais aqui. Uma linguiça e tal. Frutão, ovinho. Né? Então acho que não vai ter nada demais. Preciso filmar. Quando o prato estiver pronto, eu filmo pra vocês. Enquanto isso, eu vou cortindo minha novelinha. Gostosinha. Nesse friozinho. Enquanto eu preparo a comida do meu maridinho. Já volto. Gente, falei que ia filmar quando estivesse pronto. Esqueci. O feijão e o arroz que eu já tinha mostrado. E a linguiça ficou assim. E eu, e eu, e eu? Requeijão. Queijo derretido com crostinha. Queijo sem derreter. Mais requeijão e hambúrguer. Adoro! E vou comer. Vendo a minha novela. Suquinho de maracujão. Adoro. Oi, meu amor. Luiz acordou, peterequinha. Gente, a Eder adorou. Comeu super bem. Eu também comi muito bem. Meu pãozinho, que eu adoro. E vou fazer uma coisa aqui pra Luiz. Que Luiz acordou. Mas Chaguinho não acordou ainda. Gente, a Eder tá lá com a Luiz. Luiz tá tomando a vitamina dela. E eu, ontem comprei esse fim aqui, ó. Acho que eu não mostrei, né? O que eu comprei lá na lanchonete do pai do Eder. Eu comprei essa Fini aqui. Eu tava com muita vontade de comer Fini. Eu comprei. Hum! Tava com muita vontade de comer Fini. Não é uma coisa que eu gosto tanto, mas eu tô com vontade. Hum! Vou lavar a louça aqui. Vou ter como Fini. Vendo a minha novela. Vou separar um dia pra tentar organizar essa bagunça aqui. Que eu faço uma bagunça na cozinha. E eu gravo pra vocês. Mas esse dia não vai ser hoje. Porque hoje foi o dia de organizar um quarto das crianças. Um cômodo de cada dez. Mais do que um pra mim não dá. Não é chocolate não, filha. É o papai do seu irmão. Não é chocolate não. Todo mundo de barriguinha cheia. A cobra. É, filha, o quê? A cobra. A cobra. Desde onde você só fala em cobra, né? Botei ali o desenhozinho pra eles verem. Que eles estão adorando. Piu, piu. Mas tem muito medo é do gavião. Ele bate a... Dança, pintinho. Piu, piu. Mas tem muito medo é do gavião. Dois estão mais animados hoje. Pitiquinho que eu vou de acordar. É? Dança. Chega com carinha de sono. Pintinho amarelinho. Vai, filho. Aqui na minha mão, na minha mão. Bichinhos. Ele se esca o chão. Ah, ali é minhoca, filha. É minhoca que passa ali. Isso. Pegou o violão pra tocar. Muito bem, o filho. Quando quer comer bichinhos. Com seus pezinhos, ele se esca o chão. Bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo é do gavião. Coisa linda. Parabéns. Uhul. Gente, vou mostrar pra vocês que já tá de noite. Gente, a gente não tem noção de como tá frio. Nossa, o céu tá diferente, né? Nossa, tá muito frio, gente. Tá muito frio. Não tá tudo branco, de neblina. Mas tá frio, frio, frio. Não tá chovendo não, eu acho. Mas tá frio, gostosinho. Gente, eu vou tomar o meu banho gostoso. Com o meu celular ali, passando a mavela. Um banho bem longo e quentinho. Tá muito frio. Ele até pediu pra fazer chocolate quente pra gente. E olha que ele não é muito dessa vibe de chocolate quente. Porque tá muito frio mesmo. Nossa, meus dedos estão gelados. Então eu vou tomar um banho quentinho. Primeiro que vocês sabem que eu gosto de comer. Fazer essas coisas e depois já tá de banho tomado. Então eu vou tomar o meu banho quentinho. Vou fazer um chocolate quente. As crianças já estão alimentadas. Quando elas fizerem cocôzinho, vou dar o banhozinho delas da noite. Quentinho também. Ficaria engasalhadas. E é isso. Vou tomar o meu banho. Vou colocar meu celular ali. Opa, ali. Passando minha mavela enquanto eu tomo o banho. Não sei se eu vou lavar o cabelo. Não deveria. Mas não sei. E é claro que eu lavei o cabelo. Esse casaco de Hebe. Praticamente meu, né? Porque só eu que uso. Daí da minha gestação. É... Não aguentei lavei o cabelo. Tô usando esse desodorante de novo. De frutas vermelhas. Eu gostei muito dele. Muito mesmo. Tem uma seguidora que falou que manchou... A roupa dela. Nunca nenhum desodorante manchou minhas roupas, gente. Enfim... É... Muito gostoso. Muito gostoso. Bom... Agora eu deveria secar o meu cabelo. Porque... Hoje... Tá muito mais frio que ontem. Eu não deveria ficar com o meu cabelo molhado. Brush, 9 em 1, da Borabella. No site da Dote Cosméticos. Ai, parece que tá acabando. Hum, é tão cheiroso. Gente... Eu tô com uma sede. Eu não sei se o pão que eu comi... Se tava muito salgado. Sei lá, eu comi alguma coisa que tava salgada. Porque geralmente quando a gente fica com sede direto assim... É porque a gente come muito de salgada, né? Geralmente quando eu peço lanche na rua. Hamburguer, essas coisas na rua. E vem aqueles molhos em cima super salgados. Eu passo a noite toda levantando pra beber água. Eu não sei o que que foi. Eu sei que eu tô... Bebi um copo de água antes de entrar pro banho. No banho eu senti... Sede de novo. Estou com sede, inclusive. Estranho. Enfim, cabelo desembaraçado. Ai, não sei se eu vou secar não. Tô com paciência não. Vou fazer o quê? Eu vou deixar ele secar. Se eu ficar sentindo muito frio, chegar a hora de eu dormir e ainda estiver molhado... Né? Eu faço igual ontem. Ai, eu seco. Pentear pra cá. Pra ele secar bonitinho. Não vou passar minha manteiga de cacau, nada na boca e tal. Tanto que eu vou tomar chocolate quente agora, né? Então... Ai, eu vou usar hoje esse aqui, ó. Com cheirinho do Island Fantasy. É o Splash do Island Fantasy. Que eu consegui no grupo 2N cortados. Ele tem um cheiro de melancia. Delicioso. Com o Splash... Dá pra tomar banho com ele. E é isso. Mamãe vai levar. Você quer tomar banho? Quer tomar banho? Vamos tomar banho. Não. Não. Mamãe vai dar banho em você. Tá bom? Vem, dá a mão. Dá a mão pra gente ir lá tomar banho. Vem, Thiago. Ó, então não vou te dar banho, não. Tchau. Vai tomar banho com o livro, Thiago? Dá o livro pra mamãe. Como é que vai tomar banho de livro? Dá aqui. Quer tomar banho, né? Adora tomar banho, né, meu filho? Fala. Banho! Fala! Thiaguinho de banho tomado, dentinho escovado. Né? Pronto, gente. Vem, Thiago. E a Eder tá lá colocando a roupa nele. E eu vou matar minha sede, porque a garganta tá seca. Que loucura. Acabei de beber um copo desse antes de entrar no banho. É a Eder falando. Que pra matar a sede, tem que fazer assim, ó. Deixar a água passear pela boca. Que aí mata a sede. Se você beber direto igual eu fiz, não mata, entendeu? Esqueci de mostrar, ó, gente. Chegou a calça que eu comprei pela internet. Não medi, não, mas acho que vai ficar boa. Chegou o tênis do Eder também. Saúde! 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 Me espirta o quinto ali brincando. Penteou o cabelo dele não, amor? Ninguém tá ligando pra televisão. Vou desligar, hein? Oi, meu pé dele é quente, mamãezinha. Amor, penteou o cabelo dele não. Vai lá, fala que você vai pentear seu cabelo. Vai lá, filho. Fala pra ele pentear seu cabelo. É, seu cabelo. Fala, pentei meu cabelo. Eu sou muito gatão da minha mãe. É. Toma, pentei o cabelo aí, pra mostrar pro pessoal que você sabe. Pentei. Isso. Vai. Com a mão não, com pente. Vai, pentei. Ah, Thiago. Pentei o cabelo. Vai. De gatão da mamãe. Gente, para tudo. O que que tá acontecendo? Éder falou que acho que foi o hambúrguer que eu comi. Será? Gente, tô com muita sede. O que é isso, gente? Nunca fui de beber água assim. Olha. Tá bom, né? Meu rim tá feliz. Deixa eu... Fica aí, se eu tirar isso aqui. Eu botei esse pra cima que foi dar banhozinho de água. Agora só falta dar banho em Luiz. Ai, meu Deus. Mas é a capacidade de éder dar. Vou... Sempre que eu saio do banho, esquece de pentear a sobrancelha que eu dou pra baixo. Vou fazer o chocolatinho quente, gente. Nada demais. Vou botar leite em pó. Vou botar chocolate em pó. Às vezes eu boto creme de leite, mas acho que hoje eu nem vou colocar. Levo tudo no fogo e tá pronto. Eu geralmente bato no mixer pra ficar com aquela espuminha gostosa em cima. Mas é isso. Enquanto eu faço, eu vejo minha novela. Tô viciada nessa novela, sério. Culpa de vocês que me indicaram. Ó, gente. Eu fiz com chocolate. Acabei de botar um pouquinho de creme de leite. Botei o leite em pó. E tô batendo aqui. Tá bem quente, ó. Tá gostoso, filha, esse biscoitinho? Veio comer com a gente? Hum, que delícia, né? O que é isso? Hum? O que é isso? O que é isso? Tá molhado seu? Mamãe, mamãe. Oi. Você quer molhar o seu? Macaco. Macaco, filho? Macaco. Macaco. Bacajão Abalançar Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Vai, filha! Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Aqui não, aqui não. Aqui não, aqui não. Aqui não, aqui não. O inimigo não tem poder, quando Maria nem percebeu. A cobra. A cobra. É. Vai, filha! Passa na frente e pisa na cabeça da serpente. A cobra. Aqui não, aqui não. Aqui não, aqui não. Se a gente acessou de nossa senhora, ela vai te ajudar. Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Aqui não. O inimigo não tem poder, Maria nem percebeu. Ele pode dizer oi, ah, 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 aqui não. O inimigo não tem bem, porque Maria passou da serpente. Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Aqui não, aqui não. O inimigo não tem poder, quando Maria nem percebeu. Ele pode dizer oi, ah, 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 aqui não. O inimigo não tem poder, porque Maria passou da serpente. Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Aqui não. A Louise pediu pão. Tô fazendo mais torradinha aqui pra ela. Queimou só um pouquinho. Só um pouquinho, né, filho? Queimou o pão. Mas dá pra comer, né? Saúde, meu filho. É, o pão. Você quer também, Tiaguinho? Olha o outro. Vou fazer um pra você. Cocó? Elefante, isso mesmo. E cocó aí em cima, isso mesmo. Gente, ficou muito queimado. Fiquei com a consciência pesada. Vou fazer outro. Vou fazer dois, que eu acho que Tiaguinho deve querer também. Ai, meu Deus, tirei com a tomada. É porque na hora de regular aqui, ó, tem que botar bem no iniciozinho, tá vendo? Tava no dois quase, senão queima mesmo. Agora sim, né? Bem melhor. Tiaguinho ali esperando pra ver se a Louise deixa cair um pouquinho, né? Pão. Mamãe trouxe um pra você. Não, um só. Um só. Desce, mamãe tá queimado. Mesmo assim, ela comeu em volta, ó. Hum, que delícia, né, filha? Tá gostoso? Hum, o pãozinho? Hum, hum. Esse tá bem melhor, né, filha? Hum. Tá bem melhor esse, né? Seu irmão pegou seu prato. Deixa eu botar o pratinho aí. Hum. É? Essa parte tá queimada também? Minha mão. Botou na mão? Bota aqui, ó. No prato. O que você não quer, você bota no prato. Isso mesmo. Aqui, ó. Outro pedacinho queimado aí na boca. Deixa a mamãe tirar. Deixa a mamãe tirar, filha. Pronto. Tá gostoso? Deixa o prato dela aí. Pronto. Já tá limpinho. Só comer, tá bom? Esse pão seco aí. Tá gostoso? Que delícia, né? Tá orijo. Hum, muito gostoso. Tá orijo. É? É, filha? É. Gente, meu cabelo secou mais ou menos. Acho que vou terminar de secar. Ai, a boca tá seca de novo, de sede. Eu tô adorando isso, porque meu corpo agradece. Vou beber mais um copo de água. E agora eu tô caindo mesmo pelas tabelas de sono. Então, falei pra Eder que eu já vou me retirar pra dormir. São 20 horas. Geralmente eu dormi esse horário. Aí a Eder fica com as crianças até elas dormirem. Às vezes elas dormem. 10. Às vezes 11. Às vezes 3 da manhã. E é isso aí. É a vez dele. Durante o dia é dividido, né? Mas a noite é a vez dele. De manhã é a minha vez. Pra um e o outro poderem descansar, né? E é isso. Gente, vou dormir, mas vou mostrar a vocês. Que tá ventando. Que tá até balançando aqui a janela. Vamos ver como é que tá o tempo. Ai, que friozinho gostoso. É assim as noites em Teresópolis, gente. Porque são barulho. Nem passarinho canta. Até os passarinhos estão dormindo. Friozinho. Parece que tem um ar-condicionado na rua. Delícia. E um ventinho que tá balançando aqui a janela. Vamos dormir agora. Melhor hora do dia. Eu amo dormir. Amo. Esqueci de mostrar o tênis do Eder. Olha, gente. Eu sou muito ansiosa. Era pra ser presente de aniversário. Mas eu não consigo esperar. E olha só que legal. Ele meio que furta cor nesses pedaços. Tá vendo? Será que ele fica aceso no escuro? Tá vendo? Quando eu comprei eu nem me liguei com essa parte branca aqui, ó. Tá vendo? Fica meio azulado. Ó. Eu sempre vejo um tênis bem confortável mesmo pra ele, sabe? Porque tudo quanto é lugar que ele vai, ele vai de tênis. Então tem que ser confortável, né? Não pode ser só bonito. Ó a maluca. Apagou a luz pra ver se ele brilha no escuro. Mas não. É só aquilo mesmo. Enfim, ele adorou. Que bom, né? O bom é o quê? Que eu dei um de presente, mas eu comprei dois de aniversário. Espero que o outro eu consiga aguentar pra entregar no dia 5 de maio, que é aniversário dele. Mas eu quis entregar logo, gente, também. Porque ele tá precisando muito de tênis, sabe? Então eu quis entregar logo. E juntou minha ansiedade. Gente, hoje eu acho que a gente vai dormir com umas duas ou três mantas cada um. Eu vou até pegar outra manta ali pra Aloysia. Porque aquela dela tá muito fininha. Porque tá, é frio. Eu tô toda agasalhada, tô com frio. Então é isso, gente. Eu já escovi meus dentinhos, banhozinho tomado. Olha quanta espinha, gente. Mas tô começando a secar. Do nada. Começo a secar sozinha, tô passando nada. Ih, nem fico me ligando nessas coisas, não. Mesmo jeito que ela aparece sozinha, ela tem que ir embora sozinha, entendeu? É... E aí, escovi meu dente. Bebi mais água. Caramba, tô bebendo água. Louise e Thiago comeram pão. Mamaram vitamina. Gente, não sei pra onde vai tanta comida assim. Bom, estão prontinhos também pra dormir. E eu vou dormir também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu ainda vou ali buscar outra manta pra Louise. Ai, que friozinho bom. Meu Deus, eu não durmo sem ele. Sempre durmo com essa almofada que minha mãe fez. Porque eu vou controlando aqui a altura do travesseiro, né? Acho que eu já falei isso pra vocês algumas vezes. Eu durmo com algumas chupetinhas de Thiago aqui. Porque às vezes ele chora, só dá a chupeta e pronto. E eu vou dormir com duas mantas também. E vou ter aqui, ó. Aqui. E ainda é super king, grandona. Dá pra dobrar em dois. Parece que eu tô dormindo com quatro mantas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse dia friozinho aqui em Teresópolis. Que é uma delícia. É uma delícia morar aqui. Quando começa o século de frio é melhor ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um dia legal, gostoso. A gente passou em casa de preguicinha. Vendo filmes, chocolate quente. As crianças brincando. Foi bem gostosinho. Eu adoro dias assim. A Eder também combina comigo nisso. Que ele também adora. E foi bem gostosinho o dia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pronto, gente. Já botei duas mantinhas. Pra Louise. Dormir quentinha. Tiaguinho fica com essa manta enorme. Dobrada em quatro, cinco. Então é bem tranquilo. Já fica bem quentinho. Mas se a gente achar que tá frio, né. Tem mais ali, ó. Manta é o que não falta aqui em casa. E agora sim, gente. Espero que vocês tenham gostado. E deixem dicas de vlogs que vocês querem ver. Enquanto tem uma seguidora que quer ver novamente a rotina da manhã. Então eu vou gravar mais vezes a rotina da manhã. Já que vocês gostaram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Éder e Loísinha do outro. O quarto fica ainda mais aquecido e gostosinho. Com nós quatro aqui. Juntinhos. É uma delícia. Eu amo. Eu não sei se eu já filmei pra vocês. Às vezes de manhã... É porque Éder não gosta muito, né. Éder não é muito de vídeo, não. Mas... Às vezes de manhã... Tiago acorda, a Loísa acorda. A gente bota os dois aqui pra cama. E fica a maior farra na cama. É uma delícia assim, sabe? De manhã. Eu amo os quatro dormindo no mesmo quarto. Ainda mais que o quarto aqui é gigante, né. Dava até pra mais umas três camas aqui de boa. E olha que a nossa cama é da maior que existe, né. A Super King. Enfim. E é isso. Eu acho uma delicinha. Dia frio, noite fria. Todo mundo cobertinha. Dormindo juntinho. Adoro, 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 adoro. Adoro isso. Então é isso, gente. Boa noite. Dormam com Deus. Tenham lindos sonhos. E até amanhã. Tchau, tchau. Gente, eu não dormi ainda. Eu estou tremendo de frio, gente. Olha, eu não tô preparada. Pro inverno, não. Não tô preparada, gente. Tá dando que tá 13 graus. Eu tô congelando. E tá dando que amanhã vai fazer 12 graus. Ah, não. Não tô preparada. E pensar que aqui no frio, às vezes, vai 5 graus. Isso que eu tô sentindo não é nada. Mas fez um... Esse tempinho mais quentinho, né? E eu meio que esqueci do frio doido que faz aqui, gente. Eu gosto de frio. Mas essa friaca muito braba assim... Ui, meu Deus. Dá vontade de ficar só na cama, né? Agora eu vou dormir de verdade. Tchau. Boa noite. 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 Obrigado.